A gente fala agora de uma ação que acontece amanhã, gente, na Lagoa Maior. São atendimentos gratuitos em alusão ao dia da luta antimanicomial. A nossa equipe conversou com os organizadores desta ação, que deram detalhes de como será esta ação amanhã. Vamos acompanhar. O Setor da Saúde de Três Lagoas realiza nesta quinta-feira uma ação chamada Consultório na Rua. Esta ação será realizada na Lagoa Maior e faz parte do movimento que luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental. Bom, e a respeito deste assunto eu falo com a doutora Fabiana Vasconcelos, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre este evento. Doutora, como que vai funcionar? Qual que é o objetivo? O objetivo, ele está concentrando uma coisa que a gente já faz no dia a dia. A gente sai no dia a dia para atender o paciente vulnerável, o paciente da rua, morador de rua. E a gente vai visar agora, nessa manifestação da luta antimanicomial, não tirar o paciente da sociedade, manter o paciente na sociedade, na medida do possível. Vai tirar da sociedade casos que não respondem a esse tratamento. Manter as ligações familiares, manter a ligação da comunidade, manter a visão dele como cidadão. E manter e ofertar os tratamentos do SUS como um todo, como uma equipe multidisciplinar. Então, vai ser uma manifestação no lugar só, mas isso já existe no dia a dia. A gente faz isso no dia a dia, numa busca ativa, numa equipe multidisciplinar, buscando o paciente aonde ele estiver naquele dia e naquele momento. Certo. Doutora, fala para a gente, então, qual vai ser a data, o local certinho? A data vai ser dia 18, na parte da manhã, na Lagoa. Então, vão ter várias equipes lá, vai ser o consultório na rua e vai ter outras equipes também, oferecendo serviço médico, palestra, vacina. São várias equipes lá que vão estar trabalhando em conjunto. Certo. Além do atendimento desse que vocês já fazem, vai ter outros atendimentos, como de doenças sexualmente transmissíveis e outros serviços. É isso mesmo? Isso. Vai ter os testes rápidos, a gente já faz também, tá? Mas lá vai ter uma concentração. Por quê? Porque a gente vê uma concentração também desses pacientes lá no nosso dia a dia e também para conscientizar esses pacientes e a população como um todo. Tá certo, então. Agora eu vou falar com o Robson, ele que é assistente social, vai estar falando para a gente como tudo começou para fazer esse evento. Robson, não é de hoje que vocês fazem essa ação na sociedade? Não. Essa ação, no caso do consultório na rua, já é uma política do Ministério da Saúde, já aprovada em 2011. E aqui no município de Três Lagoas, já está funcionando desde outubro de 2021. Então, desde então, nós estamos trabalhando já nessa área de saúde mental voltada às pessoas em situação de rua, levando os serviços de saúde para as pessoas que se encontram nessa situação de vulnerabilidade, tendo em vista que, por conta de, infelizmente, ainda existia o preconceito na sociedade, muitos deles também, por não conhecer seus direitos, acabam não indo até as unidades de saúde, ou, às vezes, vão até a unidade, mas, às vezes, não são todas as pessoas que conseguem lidar com esse público, porque precisa ter um nível de atendimento diferente, por conta que é um público específico, muitas vezes, o paciente está sob efeito de alguma substância psicoativa, muitas vezes, o paciente está com a higiene precária. Então, assim, o consultório na rua, não que ele seja uma forma de segregar esse paciente, de tirar ele dos outros contextos, mas, sim, de levar o SUS até ele e mostrar que ele, como qualquer outro cidadão, é um sujeito de direitos e que, como tal, deve ter acesso a todos os serviços de saúde para que ele tenha o máximo de qualidade de vida. Tá certo. Então, fica o convite, no dia 18, na parte da manhã, ali na Circular da Lagoa Maior, para toda a população translagoense. Voltamos aos estúdios.